Com a promessa de aliviar os intensos congestionamentos entre Nova Lima e Belo Horizonte, prefeituras e representantes de diversos órgãos assinaram nesta terça-feira um acordo que vai criar um acesso direto entre os bairros Vila da Serra e Belvedere. O documento prevê também a construção de um acesso em conjunto com um parque linear no trecho onde fica uma linha férrea. O acordo ainda vai preservar área verde no local e também a própria linha férrea que tem ali na região. Eduardo Costa, esse debate é antigo, me parece que agora o diálogo vai chegando no denominador comum com esse acesso que é importantíssimo pro trânsito da região e junto com acesso um parque que também vai preservar, ou seja, me parece que o acordo é contemplou as duas partes desse debate. Hoje eu já errei muito por ser empolgado demais, se eu não estiver errado e se isso sair do papel, esse acordo é a mais concreta, feliz, esperada providência já adotada nas últimas cinco décadas nos limites do município de Belo Horizonte e Nova Lima. E eu tenho autoridade pra isso, que nos anos oitenta e noventa eu ficava falando aqui no conversa e redação, se continuarem construindo do jeito que estão fazendo em Nova Lima, sem providências, nem lugar pra pôr cocô eles vão ter. E é verdade, já fizeram as três ampliações da estação de tratamento do Vale dos Cristais. E o trânsito tá parado, tá parado. Eu tô tentando vender a minha casa, que eu fui parar na pandemia, me salvou estar lá, transmendeu, não consigo, eu acho que os compradores não conseguem chegar lá pra minha casa. Então, Júnior, a única coisa que tem ali, que não fez parar tudo, que é aquela alcinha pra quem vem lá de Ouro Preto subir pra BR, aquilo teve participação direta da Itatiaia. Não vou contar a história, que era longa, mas o moço que eu ocupava lá, correu atrás de mim um dia que eu fui lá com o gravador da Itatiaia, ficou inchado na mão, querendo me matar. De tanta briga que tivemos com BH Shop, o Sábio Sousa Cruz era deputado, ajudou, e viabilizamos a Associação dos Moradores, e fizemos aquela alcinha, que é ridícula, que é incapaz, que é insuficiente, mas que é o que ainda é salvo, tiquinho. Não mais nada de providência, nada, nada. Aí, o brigão do Calil sai, e o Jaba Soares, que é procurador-geral de justiça, que se preocupa com essa questão há muito tempo, encontra um campo fértil, porque com o Fuad dá pra conversar, dá pra pôr o Fuad pra conversar com o Zema, aí chamaram o Ministério Público Federal, chamaram o Governo Federal, e o resultado, Júnior, é que agora tem um acordo assinado. Se tudo der certo, Júnior, em cento e oitenta dias vão apresentar um projeto final, com praças, mirantes, trilhas ecológicas, e uma avenida de quatro e meio quilômetros, pra suavizar o sufocos que vem de Nova Lima, de Riacima, de Itabirito. Resumindo, Júnior, pegaram uma uma linha ferra, um pedaço de terreno, abandonado, ocupado, invadido, depredado, no meio dos metros quadrados mais caros do estado, estão transformando uma solução, uma viária, e um parque que se for feita metade do que tô prometendo, vai ser um xodó da Zona Sul. Ô, Júnior, é só eu, qual que é a minha fala aqui permanente, Júnior? Diálogo, é isso? Diálogo. Diálogo. Ô, Marcelo da Fonseca, eu achei interessante a solução que chegaram, porque esse parque linear, além de preservar a questão do curso d'água ali, isso traz uma valorização gigantesca também pra quem mora naquela região. Esse acordo é muito bom, Júnior, porque a ajuda facilita, né, uma região de adensamento populacional, a questão do trânsito, preserva o meio ambiente, cria, né, lugares melhores, mais habitáveis pra população local, e esse exemplo devia ser usado em outros lugares da cidade. O que eu sinto é que, como essa região, né, ela teve essa mobilização política grande, conseguiu essa vitória, e esse acordo é uma vitória. Só que esse tipo de avanço tinha que acontecer em outras regiões, que é um exemplo, aeroporto do Carlos Pratos. A gente tá falando de uma região adensada, a gente tá falando de uma região adensada, a gente tá falando de uma região que tem problema de trânsito, com muito problema de trânsito, que precisa de área verde, que precisa de muita área verde. A prefeitura, o governo federal, estão estudando ali, parece que já até avançou, colocar quatro mil e quinhentas moradias numa região que já é super lotada. Será que essa é a melhor solução? Será que a solução que encontraram na Zona Sul, no Belvedere, também não pode ser discutida ali na região noroeste de Belo Horizonte? Que ninguém, ninguém aguenta mais ficar no trânsito das avenidas da Pará de Minas, da Padre Eustáquio, do Anel Rodoviário? Talvez, se essa mobilização política que aconteceu no Belvedere, acontecer no Carlos Pratos, vai ser uma vitória pra região. Gente, vinte segundinhos pra cada um de vocês pra gente falar desse projeto aí, Silvana? Ah, eu achei que o projeto é legal, mas acho o seguinte, que ali só tem prédios riquíssimos, né? E acho que essas construtoras tinham que bancar isso, sabe? Porque é muito fácil você meter o prédio de, sei lá quanto, trinta, quarenta, cinquenta andares, mas a turma tem que pagar também, porque eles têm que prever como é que chega no prédio deles. Faltou a iniciativa privada, então. Com divisão de classes aqui num papo desse que tá ajudando o trânsito em qualquer, pra qualquer um que vai andar naquela avenida. Isso não tem a ver com um condomínio de rico ou de pobre. Na verdade cê tá fazendo de obra de infraestrutura. E quem avacalhou o trânsito lá foram essas construções imensas, senão não teria esse problema. Bacana, bom ver as prefeituras juntos. Silvana, o shopping é o que o Travassos quer causar. Não causar? Olha o que que cês tão fazendo, gente. Ponto final do nosso Converso de Redação, que teve as jornalistas William Travassos, Eduardo Costa e Marcelo da Fonseca e também a defensora pública Silvana Lobo. Silvana Lobo. Silvana Lobo. Silvana Lobo. Obrigado.